E... voltamos com mais uma gameplay do canal. Galera, dessa vez eu lhes trago Dragon Age Origins. Eu pedi pra vocês votarem na aba comunidade do canal, vocês votaram. E eu trouxe. Só que tem o seguinte, eu fiquei com preguiça de fazer aquela frescura toda de baixar mod pro jogo, tradução, sabe? Cansei dessas porra, já foi a época que eu fazia isso. Então, eu acabei de desmonetizar o vídeo falando palavrão. Mas eu trouxe o jogo mesmo assim pro canal. É... eu vou tá traduzindo pra vocês as partes mais importantes na nossa gameplay. Eu pretendo jogar Dragon Age Origin, Dragon Age 2 e Inquisition. Dependendo da série, se ela estiver indo bem, né? Mas eu provavelmente devo trazer os três jogos pro canal. E... mano, eu espero que vocês curtam. Basicamente, Dragon Age é um RPG clássico que é muito inspirado em Senhor dos Anéis. Eu diria totalmente inspirado em Senhor dos Anéis. A ameaça dos Dark Spawns, da corrupção e tudo. Os Grey Wardens. O jogo é um dos melhores RPGs que eu já joguei em toda a minha vida, tá? Vamos lá, vamos dar início. New Game. Origin, que é a história principal, né? Tem a DLC Awakening, que a gente vai jogar quando zerar a história principal. Mas vamos lá, Origin. Então a cidade dourada ficou negra. Com cada passo que você dava em meu salão. Maravilhado com a perfeição. Hum... Você trouxe pecado aos céus e condenou todo mundo. Isso é uma espécie de versículo religioso do universo de Dragon Age. Mas é a hubris de homens que trouxe o Dark Spawns nos nossos mundos. Os magos tentaram usurpar o céu, mas eles destruíram o céu. Mas eles destruíram o céu. Mas eles destruíram o céu. Lens deles não se fornecerem o céu. Mas eles já estavam desespero. Inscreva-se. Mas eles já estavam desesperados. Mas eles também se'am desesperados. Mas eles não se tornam um desespero. Desperado. A Dwarven Kingdoms foram os primeiros que caíram, e, desde os profissionais, a Darkspawn drove atos de novo e de novo, até finalmente a Annihilation. 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 Até que os Gré-Wardens saíram. Homens e mulheres de todas as raças, guerreiros e mages, barbarians e reis. Os Gré-Wardens sacrificaram tudo para afastar a tida da escuridão. E prevaleceram. Há quatro anos atrás da ter covid. E nós nos mantemos o nosso vejo. Nós nos assistimos para o Darkspawn voltar. Mas todos os que nos chamam de heróis, já se esqueçam. Nós somos poucos agora, e as notícias foram ignoradas por muito tempo. Por que eu vejo com meus próprios olhos o que está no horizonte. Maker, nos ajuda. Bom... Esse é o nosso personagem, a tela de criação. Galera, vou dar um resumo da intro pra quem não entendeu, né? Há muito tempo atrás os magos acharam uma maneira de invadir o céu. E eles chegaram nessa tal cidade dourada. Quando eles chegaram nessa tal cidade dourada, que era até então um paraíso, eles foram corrompendo ela com maldade. E essa maldade, depois que esses magos fugiram pro nosso mundo de novo, né? Eles levaram uma doença chamada Blight. Essa doença gerou os Darkspawns, que são os orcs. Aquelas criaturas que a gente viu ali na abertura. E gerou toda essa merda. E os Grey Wardens são uma ordem de cavaleiros que juram defender e lutam contra esses Darkspawns. Esses Darkspawns, eles vivem no centro da terra, bem parecido com o Senhor dos Anéis. Eles vivem nas Deep Roads, que são essas estradas que os anões construíram no centro da terra. E eles saem de tempos em tempos em ondas, né? Eles levam um tempo pra se reproduzir. E eles saem de tempos em tempos pra nos atacar. Esse é o resumo básico da história de Dragon Age. Eu não posso dar mais resumo, senão eu estrago. Aqui nós temos a nossa tela de criação. Gênero, masculino ou feminino, porque só existem dois gêneros. Aí você tem humano, elfo e anão. Dependendo da raça, no caso humano, pode ser humano nobre, né? Que seria um guerreiro básico aqui. Um mago. E aí ele tem a origem dele aqui na Mage Tower. E ele tem humano... É tudo humano nobre, não é? Peraí. É tudo humano nobre, aparentemente. O humano é um nobre, que a história dele é de nobreza. O elfo, ele pode ser ou o Daily Shelf, que é um elfo da floresta, ou um elfo da cidade. Acho que só o mago que sempre começa na Mage Tower, né? O anão, ele não usa magia no universo de Dragon Age. Isso é muito interessante. Porque os anões, por viverem nas Deep Roads, embaixo da Terra, eles são irradiados com a radiação de um metal chamado Lyrion, se eu não me engano. E esse metal tira a capacidade dos anões de desenvolverem poder mágico. Metal esse que é utilizado pelos paladinos para poder conter a magia dos magos. O que acontece é o seguinte, no mundo de Dragon Age, você tem essa ameaça de Dark Spawns e de demônios que vêm do mundo espiritual. Quando os magos abriram o véu entre os dois mundos, eles acabaram por abrir um véu para os demônios virem para o nosso mundo também. Então todo mundo que é mago, que será a nossa classe, ele começa na torre dos magos. Porque os magos são meio que proibidos de andarem na sociedade porque eles são perigosos. Então vamos lá, eu vou criar um mago aqui. Vamos ver os presets aqui do mago. Feio, 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 meu Deus do céu. Tá bom. Vamos criar um nome aqui. Giga... Giga Magia. Acho que vai ser o nome do nosso mago aqui. Acredito... Vamos ver um preset maneiro. Um preset... Nossa, que bagulho feio, mano. Tá, vamos usar esse preset aqui. Ahn... Complexidade da pele? Não, não, não. Acho que jovem, né? Uma pele jovial. Pronto. Tom da pele. Meu Deus do céu, esse mago errou a bola de fogo, né? Vamos lá. Ahn... Muito branco, cara. Porra, parece uma lata de chamito. Tá. Ahn... Essa cor aqui meio... Meio asiático, né? Meio amarelado. Acho que eu já ofendi muitas etnias nesse vídeo aqui. Tá. Deixa eu descer. Acho que essa cor aqui é a melhorzinha. Tatuagem. Olha! Cara, eu gosto do rosto do protagonista limpo. Não gosto de tatuagens, não. Elas nunca saem. Ahn... Acho que eu vou colocar um cabelo maneiro, tipo... Pra trás? Não, esse é cabelo de elfo. Oh, esse rabinho de cavalo aqui é feio pra caralho. Eu tenho que pegar um cabelo de fantasia. Não pode ser os cabelos que tem na minha cidade, não. Senão vai ser todo mundo careca. Ahn... Um topete pra cima? É um bom cabelo esse topete aqui. Barba? Acho que barba não é uma boa ideia. Bigode... Olha que bigode maneiro, cara. Vai assim, hein? Sobrancelha. Ahn... Acho que essa sobrancelha aqui fica boa. Ahn... Cavanhaque. Não, não quero costeleta, não. Vamos botar uma barba cheinha aqui. Dá pra mudar a cor aqui. Vamos lá. Olha... Eu vou botar ele de cabelo preto, né? Acho que o cabelo preto é o que fica melhor. Gostei da aparência dele. Olhos... Não vou mudar nada nos olhos, sinceramente. Vou mudar só a cor. Aí, essa cor fica maneira. Acho que tá bom, né? Nariz... Caguei pro nariz... Pescoço... Como assim? Nossa, tem diferença isso aqui? Não tá... Largura do pescoço. Não... O pescoço parece que não tem muita diferença, né? Vamos lá, retratinho. Portrait. Olhando pra cima... Olhando pra frente... Olhando pra frente da tela aqui. Olha lá, mano. Câmera... Mais perto... Mais pro meio... Mais pra baixo... Background... Bota... Acho que um background meio de mago, né? Meio colorido aqui. Vamos lá. Expressão... Olha... Maluco... Vai ser esse o Portrait do Giga Magia. Vamos lá, voz... Sábio... Arrogantezinho... Experiente... Místico... Suave... Violento... Greetings... Ele parece ser meio violento com aquela cara ali. Ah... Gostei. Vamos lá. Vamos lá com esse aqui, galera. Ahn... Tá... Eu sou mago. Eu não uso strength. Eu não uso força, nem destreza. Eu uso magia, willpower... Ahn... Rapaz... Cunning é importante pra gente poder conversar, não é? Vamos pegar... 20 de mágica... Willpower... Eu acho que eu vou pegar só... Eu vou pegar mágica, depois no jogo eu vou botando cunning pra gente poder dialogar, se eu não me engano. É o ponto que a gente usa pra... É o status que se usa pra dialogar, aparentemente. Vamos lá. Next. Habilidades iniciais. Ah, tem que ter cunning. Que seria o... A coerção aqui. Ahn... Improve combat tactics, não. Herbalismo, não. Veneno, não. Combat training. Isso não é bom pra mim, não. Vamos pegar coerção, pra gente poder dialogar com os outros. Vamos lá. Ahn... Magia primal. Hum... Eu acho que o mago nesse jogo, ele precisa ser buildado com cuidado. Porque o mago causa muito dano friendly... Friendly, né? Ele causa os friendly fire ferrado. Ahn... Eu acho que eu vou pegar... Essa magia de fogo aqui que dá dano em cone. Só pra gente começar. Vamos lá. Ahn... Flaming weapon. É bom porque ele buffa as armas dos aliados também. Mas... Rock armor seria bom pra gente não morrer. E agora? Ahn... Cura eu não pretendo pegar. Talvez spell shield... É... Magia de entropia. Vamos pegar flame weapon. Vamos lá. Vamos pegar duas ofensivas. Normal difficult. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. O Paraginus está quase terminando. Tudo que resta é o final test, o Harrowing. Bom, vou dar um resumo antes do diálogo aqui rolar. Meu personagem, ele desenvolveu magia desde o começo, então ele foi mandado para essa torre de magos para poder fazer esse ritual chamado de Harrowing, aonde eu vou para outra dimensão apenas com a minha força de vontade e meu espírito lutar com demônios lá dentro para eu poder ter a permissão de me tornar um mago. Se eu falhar no ritual, eu posso morrer. Essa é a iniciação de um mago, pois os magos são muito poderosos para andar livre em sociedade. A cabeça dos magos e a conexão que eles têm com o mundo espiritual pode trazer demônios para o nosso mundo, então é por isso que eles são trancados na torre e ficam estudando a vida inteira, porque aqui os templários podem controlar os magos. Bom, o que acontece se eu não derrotar o demônio? Isso vai te tornar um abominamento, e os templários serão forçados para você. Esse é Lirium, a verdadeira essência da magia, e sua portada para o Fade. O Harrowing é um segredo de necessidade, Jile. Cada mago deve passar por esse trial de fogo. Como nós acreditamos, então você deve ter sabido sobre você e lembre que o Fade é um mundo de sonhos. Os espíritos podem governá-lo, mas sua própria vontade é verdade. O aprendiz deve passar por esse teste só em vez de novo, 1º Enchantor. Você está pronto. Caramba! O mestre disse para a gente que é um mundo espiritual, mas a minha força de vontade é o suficiente para passar no teste. E o demônio vai tentar nos enganar. Se ele conseguir nos enganar, o templário vai ter que cortar nossa cabeça. Ok, estamos aqui. Aparentemente estamos aqui. Tutorial de movimento. Ah, o jogo está ensinando para a gente o básico, né? Mas não precisa. Vamos lá. O jogo é em terceira pessoa, né? Como vocês podem ver. O nosso retrato está muito bonito ali em cima. A gente está aqui dentro do mundo espiritual, do The Harrowing. Cara, que saudade desse jogo, mano. Que jogo maravilhoso. Vamos lá. Isso aqui serve para me curar, é? Shimmering Orb. Ah, isso aqui restaura um pouco da nossa vida. Já vamos colocar essa... Essa orb aqui na... Uai. O que o jogo está ensinando aqui? Ah, está ensinando a equipar. Não, isso aqui... Essa armadura me pede para ter força. Isso aqui é coisa de... Isso aqui é coisa de DLC. Eu não vou equipar. Ah, essa Shimmering Orb a gente arrasta para cá. A gente usa ela para se curar. É um RPG clássico, né? Quem jogou Dragon Age está ligado. Ah, inventário, blá, blá, blá. Dividido. A gente tem que encontrar dentro desse mundo o demônio e desafiá-lo e vencê-lo para poder sair daqui. E no caminho ele vai tentar confundir a gente, né? Estátua perturbadora. Vamos clicar. Agora é melhor do que depois. Ah, aqui tem uns codecs sobre a história do jogo. Eu vou estar lendo o primeiro só por curiosidade. Não, não vou não. Muito grande. E vamos lá. Vamos descer. Parece que tem inimigo aqui, galera. O jogo pausa quando tem inimigo porque eu configurei assim. Vamos acabar com esse inimigo aqui. Arcane Bolt. Fogo em área. Ah, filho da mãe. Saiu da frente. O combate do jogo é assim, mas ele tem umas mecânicas, né? Por exemplo, a mecânica que o mago tem aqui é a das magias em linha reta, magias em área. E tem fogo amigo, tá? Aqui a gente tem uma profissão que eu peguei, que é herbalismo desde o começo. A gente pode fazer elf root, que é uma poção de cura. Tem que ter elf root, né? Flask. Poção de lirium, que dá magia. Comida para o cachorro, uma bari, que é um bicho que a gente vai pegar mais para frente. Vamos lá. O começo é bem introdutório mesmo. E eu vou traduzindo o que for necessário para a gente entender a história, tá? Se você não entendeu a história do jogo ou ficou sem entender algo porque não manja do inglês, não hesite em perguntar nos comentários. Vamos lá. Fogo. Correu, mano. Toma, maluco. Esse lança-chamas aqui vai ajudar a gente. Tem mais um ali, vamos lá. Vai tomar fogo, cuzão. Toma. O giga magia tá que tá, mano, nosso mago. Nossa mana tá... Opa. O rato falou pra mim. Não é certo o que os templários fazem com a gente, jogar a gente nessa dimensão aqui. Eu vencerei. Pera aí. Você é um rato falante? Você acha que você está realmente aqui, nesse corpo? Você parece assim porque você acha que você faz. É sempre o mesmo. Mas não é a sua culpa. Você está no mesmo barco que eu estava, não é? Permita-me de convivir você para o Fade. Você pode me chamar... Bom... Mouse. Mouse. Beleza. Esse rato tá... Tá tentando me confundir aqui, mano. Ele tá falando que eu não tô aqui de verdade. Ahn... Tá bom. Você fez o Harrowing. É fuzzi. Naquela época antes. Eles te acordam no meio da noite. E te levam na chambre de Harrowing. Caramba, ele tá falando que ele morreu e os Templários mataram... Ele demorou muito e os Templários mataram o corpo dele porque acharam que ele falhou. Ahn... Cara... Isso não vai acontecer comigo, não. Isso já foi dito antes, mas você não sabe o perigo. Há algo aqui contínuo. Só para um aprentice como você. Você tem que enfrentar o criatório, o demônio, e resistir. Se você puder. Essa é a sua forma. Ou seus oponentes. Se os Templários não te mataram. Um teste para você. Um teus para os criatórios do Fade. Caramba. Se eu não conseguir derrotar o meu oponente, eu vou ficar aqui para sempre. Ahn... Qualquer coisa pode morrer. Eu duvido... Que é simples assim. Ele vai me ajudar, basicamente. Ele disse que vai me ajudar a sair daqui. Ele disse que se eu falhar, fodeu. Eita, mano. Que lugar é esse? Ah lá, ele aqui, o ratinho. Consegui Lirium. Esse cara, ele falhou e ficou preso aqui. Esse é o destino de quem falha, galera. No The Heroin. Você fica aprisionado dentro dessa dimensão aqui. Sem um corpo para poder voltar. Porque os Templários matam você. Arcane Bolt é mais do que suficiente para matar tudo no começo. Eu vou acertar muita bola de fogo nos amiguinhos, conforme a gente for jogando, galera. Se preparem para ver eu acertar bolas de fogo nos amiguinhos. Se preparem. Boleta de fogos. Toma. Olha, tem um Twisted Structure. Ah, tudo dá XP em Dragon Age, né? A ver as coisas. É, conversar dá XP, então... Às vezes vale bem a pena você ficar vendo as coisas. Vamos conversar com esse NPC aqui, que parece um espírito de um... Um Templário. Outro espírito? Vamos lá. Beleza. Ele tá falando que os magos são meio doidos, né? Eles ficam se dividindo, mandando um ao outro para a morte, desarmados. Ele tá correto. Eu fui mandado para cá sem nada. Ah... Eu concordo, mas eu não tive escolha. De verdade. A escolha e a culpa estão com os magos que te enviarem aqui. O que você permanece significa que você ainda não tenha derrubado o seu hunter. Eu desejo a sua batalha gloriosa para vir. Ok. Ah, que tipo de espírito é você? Eu sou Valor, um espírito de guerreiro. Eu adoro minhas armas em busca da perfeita expressão de combate. Ahn... O que você faz aqui nesse Harrowing? É isso que o seu teste é chamado? Eu não sei nada de suas formas mortais. Eu sei que um demônio foi chamado, e disse que uma comida se espera. Ele não vai... não vai sair... até que um de vocês esteja morto. Tá bom. Ele disse que o monstro está esperando a gente. Não tem como sair daqui. Ou a gente morre para o bicho, ou a gente mata o bicho. Você criou todas essas armas? Alguma dessas armas aí afetaria o demônio? Não tem como se. Não tem como se. Em este mundo, tudo que existe é a expressão de uma pensão. Você acha que esses blades são ferrores? Os ferros são ferrores? Você acha que eles são ferrores? A arma é uma única necessidade para a guerra. E minha vontade faz isso realmente. Você realmente deseja uma de minhas armas? Eu vou dar uma para você Se você concordar Me duelar primeiro Valor vai testar seu metal Como deve ser testado Olha Ele quer que eu duene com ele Para ele me emprestar uma arma Para derrotar o demônio Olha Quais são as regras do duelo? Se eu acredito que você é capaz de lutar o demônio Eu vou parar o duelo e lhe dar o destino Se eu te encontro inocente Eu vou lutar ele Ele vai querer me matar Eu vou tentar o willpower Parece que você quer me matar Ficou puto Ele ficou puto Então prove que você é um guerreiro E me ajude a matar o demônio Consegui convencer ele galera Sem precisar duelar com ele Eu consegui convencer ele De que eu De que eu merecia A arma ali Ele me deu cajada Eu não ia duelar com ele não Ele era muito forte Eu consegui através do willpower Convencer ele Obrigado aí doido Espírito do Espírito da bravura Obrigado aí Eu não fui nada bravo Eu só convenci ele no diálogo Simboeira Tamo quase lá no monstro No demônio Espiritu Wolf Eu vou Vai tomar fogo Maluco O cajado casta mais rápido O cajado ataca Meu amigo O cajado facilita tudo Sai Fogo Morreu Rapaz eu quase morri O cajado Ele Ataca junto Umas bolinhas mágicas Tem algum espírito aqui Não o que você está procurando Mas ainda Tem algum espírito aqui Sloth Demon Demônio da preguiça So You are the mortal Being hunted And the small one Is he to be a snack For me I don't like this He's not going to help us We should go No meta The demon will get you Eventually And perhaps there will even be Scraps Caramba Esse urso quer comer a gente Só que ele é tão preguiçoso Que ele vai esperar o demônio matar a gente Pra ele comer os restos Que tipo de espírito é você? Caramba Ele já está cansado Eu preciso de ajuda Pra derrotar o demônio You have a very nice staff Why do you need me? Go Use your weapon Since you have earned it Be valorous He looks powerful It might be possible That he could teach you To be like him Like me? You mean Teach the mortal To take this form? Why? Most mortals Are too attached To their forms To learn the change You On the other hand Little one Might be A better student You Let go Of the human For Years ago I don't think I'd make a very good bear How would I hide? O urso é inteligente, mano Ele não vai me ajudar Porque ele é preguiçoso E se esconder Não tem como se esconder Do demônio que eu tô procurando Eu tenho que enfrentar ele Se esconder não ajuda nada Precisamos encontrar nossos medos Enfrentá-los I have faced more In this place Than you can imagine Fear Is Just One more thing But You are right Hiding doesn't help I'm sorry It's The fade It changes you I'll try I'll try to be a bear If you'll teach me That's nice The teaching Is so Exhausting Away with you now Caramba O urso queria ensinar O cara a virar urso Pra ele me ajudar Mas agora ele ficou com preguiça De ensinar Você não pode sugerir algo E mudar de ideia, urso Ah, tá bom Por que você é chamado de preguiça? O que é você? Ok Mortais como eu You are A mortal With power And will The sort of creature That some spirits Hunger For I might be inclined For such a meal Myself It would be Interesting To see The mortal world Through your eyes Live Inside Your form But I am Disinclined To begin Such a struggle Ele quer sair desse mundo Mas ele tá com preguiça De ter que entrar no meu corpo Sorte é minha Eu quero que você ensine pro cara A se transformar em urso Beleza Eu preciso responder Três charadas Corretamente Pra ele poder nos ajudar Será que eu consigo? Eu aceito o desafio Eu vou morrer Maluco Vamos lá Vamos lá Peraí Peraí Eu tenho mares Sem água Costas Sem areia Cidade Sem pessoa Montanha Sem Sem nenhum rei Nenhuma terra O que eu sou? Cara Um deserto Um barco A lua É um mapa O mapa tem tudo isso Mas tá tudo no papel Vamos lá O segundo Riddle Eu não sou muito Tocado Mas frequentemente Se você tem Você vai usar Me Me Tocar Maluco Eu raramente Sou tocado Mas de vez Mas bem utilizado Se você tem Astúcia Você me usa bem Olha A inteligência A língua É raramente tocada Não é Acho que é a língua Acertei 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 Doido Todas as outras opções Serão ruins Meu amigo Pera aí De vez em quando Eu conto uma história Eu nunca cobro nada Eu Entretenho você Pela manhã inteira Mas no fim Você não se lembra De mim É um sonho Não é? É um sonho O sonho faz isso A gente sonha A gente fica entretido Enquanto dorme A gente não é cobrado Mas a gente se esquece De tudo Quando acorda Acertei Ele vai ensinar a forma Caramba Conseguimos Conseguimos galera Muito massa As charadas ali Não tão difíceis Eu diria Mas foi maneiro E o nosso amigo aqui Virou um urso agora Ah lá Ele tem habilidades Ele tem rage E ele tem Islã Que derruba Um inimigo Muito foda Vamos lá Derrotar o demônio Que saudade Que eu tava De um RPG Desse mano É aqui? Ei Cheio de lobo Doido Vamos lá Eu vou tacar fogo aqui Taquei fogo Em todo mundo Maluco O meu amigo Urso Ele deu Ele deu resist Quando eu taquei fogo nele Ele tá com mili Mili Dando mili Com fogo Ele deu resist Quando eu taquei fogo nele Ele Ele tanca umas habilidades Eu posso Jogar fogo nele Pra não Pra conseguir lutar Com os inimigos Agora sim mano Agora a gente tem um aliado Forte pra lutar Contra o demônio E sair dessa dimensão Aqui Let's go Salvando o show E o demônio Tá ali Tem que conversar Com ele Pera aí Deixa eu pegar isso aqui É um demônio Da raiva Eita maluco São dois contra um Você realmente Quer lutar Com nós dois O que? O rato e ele tinha um acordo 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 Eu acho que eu vou morrer aqui, galera Ele não tomou dano de fogo Vamos acabar com ele Eu vou correr até voltar a magia Vem ver o que você fez Ele tomou dano de fogo, sim Morre Ele resistiu ao dano Sai demônio Sai demônio Morreu Você fez isso Você realmente fez isso Quando você veio, eu espero que talvez você possa ser capaz Caramba, conseguimos Cara, esse rato tentou enganar a gente Mas ele acabou ficando do nosso lado Por causa do... Ele é oportunista Aqueles que você traiu antes de mim Qual eram os nomes deles? Caramba, mano Ele não lembra de nada do nome dele Ele tá me enganando, esse cara Não é possível Aquele urso era totalmente lúcido Esse demônio era lúcido Esse cara tá me enganando Qualquer coisa pra sobreviver Não, eu não vou ser escroto com ele Então, o que você pensava em tirar de mim? O que, mano? Ele quer entrar dentro de mim? Que porra é essa? Eu tô começando a achar que aquele outro demônio não era o meu teste Era ele, galera Ele era o demônio Consegui passar no teste? Ele era o demônio de verdade Caramba, que foda, mano Eu já tô do lado de fora Caramba, esse cara tá querendo saber Ahn... Olha... Não posso te contar Foi um teste de habilidade É tudo Não Somos amigos, mas não pergunte isso Sabe que eu não posso te dizer É, mano É, mano, esse cara aqui É aquele tipo de amigo Que quer um atalho, né Ele tá puto Porque eu não posso dar nenhuma dica pra ele Pra ele passar no teste Eles vão te chamar pro seu teste Quando você estiver pronto Ué Hum... Todo mundo passa pelo Harrowing Ele tá com pressa O que ele tá falando aqui, galera The Right of Tranquility Existe um ritual de tranquilidade Que os magos fazem uma lobotomia No cérebro de alguns feitos De alguns magos Que não passam no teste Ou que não querem fazer o teste Pra eles nunca desenvolverem emoções Aí eles não utilizam nenhuma Eles não são mais um risco Pra sociedade Só que isso é muito cruel Ele tá com medo Que isso aconteça com ele Eu vou perguntar O que é o rito da tranquilidade Eu vou falar com o Irving imediatamente Irving é o nosso mestre, né Bom Eu pegue nível Interessante Hum... Vamos pegar aqui Olha a foto do nosso personagem Maravilhoso Maravilhoso Hum... Vamos pegar... Vamos pegar Cunning Pronto 15 de Cunning Vamos lá A gente pode pegar habilidades novas Interessantíssimo aqui Hum... Rock Armor É importante Mas... Eu não sei se eu quero pegar Rock Armor Sinceramente Hum... Eu acho que eu vou pegar Spell Shield bloqueia... Spell Shield custa mana Isso aqui é importante Spell Shield Só que Rock Armor Upkeep 40 Eu acho que o Spell Shield é melhor Porque eles... Eu só gasto mana Se eu tomar dano, né E aí ela drena a minha mana O dano que eu tomo Aí eu tô em dúvida agora, hein, galera Cura eu não vou pegar Acho que eu vou pegar isso aqui Rock Armor Vamos pegar É uma magia melhor De defesa É bem melhor Na real É, vamos pegar, vai Vamos lá Ok Estamos aqui Saímos do... Do negócio lá Deixa eu ver aqui o nosso inventário Ah... Poções de cura Colocar aqui Isso aqui não tem como usar Porque isso aqui era do mundo espiritual Armaduras não tem como usar Porque é tudo coisa de DLC Não, filha da puta Tu bebeu uma Ah... Já vão... Capuja aprendiz Olha Cadê? Vamos vestir Ah, fa... Tem uma parada interessante, galera Eu não quero ver o elmo, não Como é que eu faço pra tirar? Como é que eu faço pra tirar o elmo do meu personagem? Vai ficar com capuzinho Tem problema não O negócio é o seguinte Vocês tão vendo aqui que tem uma coisa chamada Fadiga Na nossa... Na nossa... Nossos status aqui É o seguinte Ah... Armaduras causam fadiga E... Faz com que Spells e habilidades Custem mais Mago tem pouca fadiga Existem maneiras de melhorar a fadiga e tudo mais Isso aqui é interessante, ó Rock armor Que é essa armadura aqui Causa fadiga também Então Ela diminui A minha mana máxima Tô com 5.5 de fadiga agora Tá vendo? Então Rock armor Flaming weapons Tudo isso custa fadiga 5% 5% Um é importante Porque ele Dá defesa E é bom deixar ativado O outro nem tanto É pra dano Esse cara não fala com a gente Vambora daqui Vamos ir lá falar com o nosso Professor Eu acho que eu vou fazer, galera O começo aqui inteiro Até a gente sair da torre dos magos, tá? Mesmo pegando Lirium Dust Vamos pegar Mesmo demorando A gente faz aqui o começo Vamos lá No começo aqui a gente só precisa Fazer o que estão mandando a gente fazer Não tem muito Muito mistério Aquele meu amigo Ele é daqui, não é? Não, aqui tem aprendizes Pra lá e pra cá Vamos ver se tem uns baús Pra gente catar aqui Documentos privados Como assim? Uma lista De contas E gastos Durante o tempo Útil pra negociantes E mercadores Ok Talvez seja um item de quest Vou guardar Esses caras aqui Tavam conversando Sobre o uso de blood magic Não sei se vocês puderam Prestar um pouco atenção No caso eu tava falando ali Mas eu prestei atenção Existem magias No mundo de Dragon Age Galera Que são tipo Muito proibidas Tipo blood magic Que é magia de sangue Que é primitiva E proibida Porque ela envolve Modificar O corpo, né? Modificar a carne O corpo E ela pode Acabar causando Problemas Bem violentos, né? Conseguimos um cajado aqui Vambora Magias como Necromancia E blood magic É coisa muito Arriscada No mundo de Dragon Age Considerada profana Não por todos os magos É claro Ao longo da nossa história A gente encontra Uns caras que Uns caras que usam Esse tipo de magia Que são personagens Bem legais Isso aqui é o que? Basement? Porão? O que que tem aqui? Ah, tá trancada Beleza Ok Uma porta trancada Vamos lá Vamos continuar Nossa busca Prateleiras Black Vellum Isso aqui é pra Craftar coisas, né? Eu vou pegar tudo Que a gente achar Aqui no começo Porque É meio que tudo importante Eita O cara errou Eita porra O cara errou Um feitiço aqui De fogo E tacou fogo Nele mesmo Idiota Deveria ter se concentrado E aí Enchanter Tá todo mundo Me parabenizando Por eu ter passado No meu harrowing Galera Isso é muito importante Aqui na Na história Do nosso mago O que a chanty Dizia sobre magia Magia devem servir Man E não Regula sobre ele Muito bom E o que você acha Isso significa? Pode alguém me dizer? Apenas garotas Poderam fazer magia Oi Não, isso não é O que significa Significa que magia Devemos ser usado Para ajudar as pessoas Mas nós não podemos Usar a magia Para... Para forzar as pessoas Para fazer o que queremos Isso é verdade Nós não deveríamos Abusar o dono Que o maker Dizia nos Ela está ensinando Para as crianças O básico, né Que a mágica Não pode ser utilizada Para matar Ou para governar Os humanos Ela deve ser usada Para servir É uma professora Beleza Obrigado professora Todo mundo me elogiando Mano Eu fui bem no harrowing Ele está ensinando o cara Para fazer desculpa Caramba, mano Vamos lá Vamos continuar Os caras levam a sério O treinamento aqui Ele estava dizendo Para o mago ali Que se ele enfrentasse O demônio Com a força de vontade dele Vacilando O demônio Ia acabar com ele, mano Para onde é que eu tinha que ir? Blá, 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 blá Eu preciso ir para Eu preciso ir para essa tal torre E falar com o meu mestre Lá em cima Aparentemente é aqui Mas antes Deixa eu ver uma parada No mapa Tem um local aqui Aqui é o porão Aqui é para cá Aqui é o segundo andar Acho que é para cá Vamos lá Chegamos Aparentemente aqui No segundo andar Ah, este cara, galera Owen Ele é um Tranquil Mage Olha como ele fala Ele não tem emoções, né É assim que fica O mago que sofre O ritual de tranquilidade Ah, o que que tem no estoque? Ah, você é realmente Um Tranquil Mage? Beleza, ele foi voluntário Porque ele achou Que não ia conseguir fazer O ritual do harrowing Que eu fiz Ah, você não acha Que o que eles fizeram Com você foi cruel? Tranquilidade Beleza, ele Ele não tem como Desgostar do tranquilo Porque ele não tem emoções, né É difícil saber Se ele gosta Ou não gosta Desse estado atual dele Complicado, né Ah, o que acontece Durante o ritual da tranquilidade? Como é se tornar um Tranquilo? Nossa, mano É como se ele estivesse Sendo afundado Numa piscina de água fria Deve ser uma coisa horrível Se tornar um mago tranquilo E agora você não é mais Uma pessoa Caramba, ele tá certo, né Ele não tem emoções Mas ele ainda é um ser humano, né Ah, uma pessoa É muito mais do que Só partes físicas Como ele descreveu Interessante o que ele tá falando As emoções dele Estão nas memórias dele Ah, a falta de emoções Dele só soma Com a pessoa Que ele é hoje, né Olha, talvez Ele esteja correto Ele tá correto Eu vou embora O que ele falou Tá certo Individualidade Não é medível, né Não tem como medir Se uma pessoa É um indivíduo Através de uma fita métrica Através do corpo Da fala Não tem como Por isso que esse assunto É inútil Bom Outro tranquilo Tem dois aqui Aqui em cima Tem coisas pra gente conversar O objetivo é aqui, né Falar com o Irving Que é o nosso chefe Nosso líder Nosso professor Senior Enchanter Sweeney Ah, você deve se lembrar De mim Eu acabei de fazer O Harrowing Eu vivo aqui Minha vida toda Ah, ele tá ficando Com a visão ruim Ah, todo mundo Comete erros É, o cara tá velho Ah, a magia Poderia te consertar, né Ah, eu só queria conversar Eita Caramba O velho me dispensou Show O velho não é bom em conversar Me mandou embora Tá bom Tem velho que é assim Pera aí Prateleira vazia Parece que tá faltando uns livros Esse codex Dá XP Quando a gente libera coisas Então é bom a gente clicar E ver A hierarquia do círculo Cara É incrível como esse jogo É antigo E ele é Muito melhor Do que a maioria dos RPGs, né Pelo menos a introdução Tá boa Não é toda introdução Que eu acho legal, tá A dos anões Eu acho mais ou menos A do elfo da cidade Eu acho muito foda A do humano Eu acho foda A do mago Eu acho legal Esse cara tá estudando Ah, sua luz Tá bom, doido Ah, tá Você é só um aprendiz Não um mago Tá bom É, mano No universo de Dragon Age Os elfos são escravizados, né Pelo menos os elfos Que vivem em cidades São muito maltratados Então Ele por ser um elfo As orelhinhas dele Ele se sentiu Meio que menosprezado Por eu falar Que ele era só um mago Mas tudo bem Eu não acredito nisso É, mano Tá bom Ah, você é um elfo O que mais precisa ser dito? É, mano Os elfos São uma raça antiga Que não tem mais Suas cidades Impérios, né Então Eles meio que ficaram A margem da sociedade O que ele tá falando É que ele quer se provar Ah, boa sorte Tá bom Tchau Ele não curtiu Não sei se ele não curtiu Ou se ele só Me deu tchau Acho que foi o jeito De ele falar tchau Quem são esses caras aqui? Tão conversando Sobre o que aqui? Ah, do que vocês estavam falando Ah, tá bom Me diga sobre essas fraternidades Oh, they're found in all circles Throughout Thedas Groups of enchanters Who hold similar viewpoints Who band together To make their voices heard The most influential fraternity Are the Equitarians They are moderates And believe in a code of conduct That all mages should adhere to Then there are the Chantry Apologists The Loyalists The Chantry says something And they follow it to the letter The Lucrosians Just want to make money And the Isolationists Would like us all To be hermits And live on an island Then of course There are the Libertarians They want more power For the circle More autonomy Ele tá falando sobre vários tipos de magos Os magos meio comunistas Os magos libertários Os magos mais liberais Existem essas ideologias também de magos Tem mago que quer viver Que quer viver sozinho Tem mago que quer viver em grupo Pra qual deles você pertence? If I had to I'd say I was an Equitarian But I ducked out of the fray A long time ago Most of the senior enchanters Are Equitarians Irving Wynne Sweeney Always a Libertarian And a Loud One At Bath Mages have enough opposition From the outside Without tearing our circles apart With in-fighting But What can you do? Ok Desistir não ajuda, né? Ah, ele me deu um codex Sobre as fraternidades de magos, né? Interessante Nunca vou ler Beleza Ele falou que a maioria é Equitarian Pouquíssimos são libertários Ah, do que que vocês estavam falando? Ah, do que que vocês estavam falando? Ah, beleza Ah, esse cara é isolacionista Bom, eu concordo É, mano Ele tem medo de ser caçado Ahn Quem é você? Ahn Não posso ficar pra conversar Não tem diálogo com esse cara, não Não tem muito diálogo Beleza Tem mais alguma coisa pra pegar aqui XP? Tem Lembra de clicar em todas as prateleiras Se você estiver jogando também aí Pra pegar bônus Esse começo vai ser grande, tá, galera? Porque É um introdutório Pra gente sair daqui da 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 torre dos magos Olha um cinto Legal Obrigado pelo cinto Beleza Equipei aqui 05 de fadiga Não tem mais nada aqui Eita Um mago Que que você tá fazendo O que que você tá fazendo? Eu sou desculpa Eu tô muito ocupado agora Eu tenho que preparar a sala Antes que o Grey Warden Seja feito Na sua reunião com o Irving Grey Warden? Tem um Grey Warden aqui? Sim O Duncan O nome dele é Ele deve estar aqui Para falar com o Irving De algo importante Você sabe Eu quase me tornou Um Grey Warden Tô louco Sério? Você quase se tornou Um Grey Warden, velho Caramba mano Por causa de um arrependimento dele Ele nunca Por causa de uma Dele ter dito Que ele não queria Ele tá aqui pra sempre Coitado Eu vou dar uma olhada Nas outras salas aqui Poção de Lirium Interessante Vou pegar Vou colocar na barrinha Muito cuidado Pra não usar sem querer E aí mago? Ah blá 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 Dormitório de aprendizes Ele falou alguma coisa ali Sobre o lugar que eu vou ficar Essas coisas que eu tô catando Em branco Elas são todas coisas De crafting Blank Vellum Umas coisas importantes E aí mago? Eu ouvi que você Completeu o Harrowing No tempo recorde Ele disse que eu Completei o meu Harrowing No tempo recorde Eu não sabia não Irving quer me ver Eu vou indo lá Se não tiver nada De interessante no caminho Eu vou direto pra lá Galera Olha um paladino Cullen Ahn Quem é você? Ah ele que ia me matar Ele ia me matar Se eu tivesse fracassado Ahn Olha Como você saberia Se eu tivesse me tornado Uma abominação? Caramba Ele também é novato Que nem eu Ahn Então você poderia Cometer um erro Eita Ele não tem certeza Bom Eu tenho certeza Que não tem Nenhuma abominação Aqui Ele é um homem Bem dedicado Esse comandante Gregor Você deve estar Estou ocupado Talvez Podemos conversar Outra hora A gente conversa Meu nobre Ele é O Cullen É um paladino Novato Assim como nós somos Um mago Novato O Cullen Também é um novato O Cullen Para quem conhece Na franquia É um personagem Muito legal Que aparece É Acho que nos três jogos Se eu não me engano Posso estar dando Um spoiler aqui Mas O jogo é antigo Para cacete Bom Nossa Elf Root Já dá para fazer Uma poção Ou não tem Flask Dá para fazer O biscoito Do Mabari Que é um cachorro Que tem no jogo Mas ainda não dá Para fazer Poção de cura Eu precisaria De Flask Ah Tem uma mulher Aqui Senior Enchanter Leora Ela Está todo mundo Me empurrando Para ir ver o Irving O velho lá Vamos lá direto Então Não tem ninguém Querendo falar comigo Opa Quem é essa mulher Eu vou ficar em silêncio Esperando ela rezar Ela é uma devota Dessa religião Eu não devo interromper Sua meditação Não Espera aí Falar apenas palavras Traz paz Ok Seus problemas Que maldição Que ela está falando Hum Ela acha que Mágica É uma maldição Mágica Não é uma maldição Ah Você poderia pedir Para se tornar Uma Tranquil Mage Né Rapaz Ela não sabia Você deveria Discutir isso Com seu mentor Caramba Mano Mandei a mulher Falar com o mentor Dela Para ela virar Uma Tranquil Talvez não seja Uma boa ideia Coitada Acabei de fazer Com que Uma mulher Provavelmente Se torne Uma Tranquil Mage E essa Lily aqui Ela não fala Comigo Caramba Eu estou lendo Todos os livros Aqui Quando Cara Eu já peguei Bastante XP Só lendo livro Galera Vamos lá Vamos falar Com o nosso Mestre Irving Eu já olhei Quase tudo Aqui Só vai faltar Falar com ele Agora Mestre 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 Caramba, o Gregor, que é o líder dele, estava falando que nós já entregamos magos demais a essa guerra do Duncan. Aí o Irving, que é o meu mestre, deu uma lição nele, né? Como assim, dos teus? Só os magos estão morrendo nessa guerra? O senhor me chamou. Ok. Prazer em conhecê-lo, Duncan. Ele está recrutando magos para se juntar ao exército do rei em Ostagar. Contra quem estamos lutando? Os Darkspawns? Ok. Hum... O que são Darkspawns? Os Darkspawns e os Darkspawns? Esse é um dia feliz para ele. Nós vivemos em momentos de problemas, meu amigo. Nós deveríamos sezumir momentos de levidade, especialmente em momentos de problemas. O herói está atrás de você. O seu Filactério foi enviado para Denerim. Você é oficialmente um mago dentro do círculo dos magos. Caramba! Eu sou oficialmente um mago. Aparentemente o meu Filactério, que é um vidro com o meu sangue, já foi enviado para a cidade me dando a permissão de sair da torre. Você não pode lembrar, mas o sangue foi tomado de você quando você primeiro veio para nós. Esse sangue é preservado dentro do Filactério. Então eles podem ser cumpridos se eles se tornarem apostas. Nós temos poucas escolhas. O dono da mágica é observado com desespero e medo. Nós temos provado que somos fortes para lidar com o nosso poder responsável. Você tem feito isso. Eu te apresento com suas roupas, sua staff e um rio com a insígnia do círculo. Vê-os orgulhamente, porque você tem ganhado. Bom, ele explicou, o mestre Irving, para o Duncan que toda vez que um mago chega na torre, ele tira sangue e guarda dentro de um frasco para que caso um dia ele resolva fugir, ele possa ser rastreado pelos outros para que ele não se torne um apóstata, né? Que é quando um mago se volta contra o círculo. Bom, obrigado. Caramba, ahn... Eu preferiria falar agora. Vamos escoltar o Duncan e conversar com ele. Ahn... Vamos lá. Caramba, eu ganhei vários itens aqui, ó. Ganhei um cajado novo que me dá magic. Ganhei uma mage robe. Ganhei um anel. Maluco, agora eu sou um mago de verdade, galera. Vamos lá, senhor Duncan. Ahn... Eu queria te perguntar umas coisas. Ahn... Quanto... Quantos ataques de Darkspawns aconteceram? Uma Horde se formou dentro dos Corkari Wilds, no sul. Se não for parar, eles irão atingir para o norte, para a vália. Nós, Grey Wardens, cremos que um Arche Demon está a liderar a Horde. Tá bom. Ahn... O que é um Arche Demon? Um Arquidemônio? Darkspawns atacam a surface em bandas de ragtag. Mas os Arche Demons são capazes de ralivar o Darkspawn, tornando-os em uma força inestável. Uma Horde de Darkspawns. Um arme veritável. É verdadeira notícia. Eu vejo que isso é o que nós temos que enfrentar. Maluco. O que ele está falando é que os Darkspawns são como hordas de... criaturas estúpidas. Mas quando um Arche Demon aparece, ele consegue guiar os Darkspawns e... guiá-los em... comandá-los em batalha. Bom... Ahn... Pensei que os Darkspawns tivessem sido destruídos no último Blight. Nós não podemos erradicar-los completamente. De alguma forma, eles sempre voltam. Eles sempre voltam, né? Por que Irving e Gregor estavam brigando sobre a guerra? Não é meu lugar de comentar. Ahn... Por favor, me diga. Vou persuadir. Gregor serve a Chantry. E a relação entre a Chantry e os Magos sempre foi estraída. Você já percebeu, por agora, que a Chantry só tolerou magia? Eles assistem só porque eles sentem que eles precisam. Ahn... 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 A briga do Gregor e do Irving era sobre os Magos servirem à Igreja, né? O Gregor acha que a Igreja deveria comandar os Magos e o Irving acha que os Magos não precisam... Não tem que ficar morrendo pela Igreja, né? Ahn... Qual a sua opinião no assunto? Eu acredito que nós devemos derrotar o Darkspawn de um jeito ou outro. Minha opinião se endem lá. Ok. Ele é neutro. Vamos lá. Vamos pro quarto lá. Sim. Vamos. Quer dizer... Isso soou meio estranho, né? Onde ficam seus aposentos, maluco? É pro outro lado. Vamos lá. Olha a gente correndo. Dá pra passar pelo meio aqui? Ah, dá pra passar pelo meio aqui, ó. Galera, quem estiver assistindo o vídeo, por favor, like, comentário. E é isso, mano. Comenta se vocês vão querer que eu traga episódios todo dia de Dragon Age. Não se esqueçam de deixar o comentário, mano. Importa pra caramba. Vocês não sabem o quanto importa. Nem que seja pra falar mal do jogo, tá ligado? Tem gente que não gosta, eu entendo. Hã... Quantos magos se juntaram ao exército do rei? Quando o rei enviou a chamada, o Círculo de Ferelden enviou apenas 7 magos para Ostagal. Eu pedi a permissão do rei Caelan para vir e buscar um maior compromisso do Círculo. Ah, pode crer. Mandaram pouquíssimos magos, daí ele veio buscar mais. Beleza, ele quer ter um mago em cada regimento, por isso que ele veio buscar mais gente. Você lutará com o rei? Claro. Mas eu não sou mago. Mages curam. Eles podem chamar fogo e oice sobre o inimigo. E muito mais. Eu às vezes pergunto se muitas leis das Mágicas sobre a mágica não são necessárias. Os Darkspawns são um maior dano do que os magos de sangue, até as abominas. Isso leva décadas para o mundo se recuperar de uma blight. Eu gostaria que a Chantria pudesse ver isso. Nós devemos parar mas nada para derrubar o Darkspawn. Ah, escute-me. Um homem de rancos não pode ser muito interessante. Caramba, ok. O blight sempre volta, né? É uma ameaça que vai e volta, né? A gente precisa... Ele vai lutar do lado do rei, mas ele não é um mago. Então ele precisa de magos. Magia vai salvar essa guerra. E ao mesmo tempo a humanidade tem medo dela por causa dos demônios, né? Ah, tá bom. Eu aprendi muito do que você disse. Você é muito bem. Não vou perguntar mais sobre os Grey Wardens, não. Você já viu alguém usar Blood Magic? Uma vez, na minha adolescência, apenas depois que eu conheci os Grey Wardens. Eu estava viajando com o meu mentor. Nós encontramos um grupo de Templars procurando um mago de sangue. Eles estavam muito longe, então eu não posso ser seguro do que eu vi. Ele forçou alguns dos Templars para virar sobre os seus companheiros. Era muito medo de se encontrar. Ele iria escapar se não 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 caramba. Ele viu Blood Magic há muito tempo. Ele viu um mago fazer os Templários se matarem. Ahn... Olha... Será que ele não estava tentando sobreviver? É algo que você considera, certamente. Bom... Você sabe algo sobre a tranquilidade? Hum... Você não acha que isso é cruel? Ele tem razão, né? É uma decisão do mago. Bom... Tchau. Tchau, meu amigo. Já acabei de falar com o Irving. Olá de novo, Johan. Ahn... O que discutiram mais cedo? Ahn... Tá... Você está sussurrando demais. Parece suspeito. Tá bom. Vamos para outro lugar, então. Tá começando a me preocupar. Esse cara vai... Esse cara é um merdeiro, esse Johan. Ok. Na capela? Tá bom, o que está acontecendo? Ok. Essa tal de Lily e a namoradinha dele, é? Isso é proibido. Hum... Ele quer que eu ajude eles. Você me trouxe aqui para falar da tua namoradinha? Cacete. Vão transformar ele num Tranquil. Porque ele não vai passar no teste. E ele não vai poder ficar com a Lily. Ah, mano. Isso é terrível. Hum... Por que eles vão fazer isso com você? Eles acham que ele é um Blood Mage? Hum... Como que você descobriu isso? Caramba, o nosso mestre Irving assinou o documento que autoriza o ritual nele. Vai ficar tudo bem. Caramba, o que a gente vai fazer? Caramba, eles querem que eu ajude ele a fugir. Ah, cara. Ah... Cara, eu vou ajudar eles. Na moral, vamos lá. Ele não merece se tornar um Tranquil Mage. Ele merecia o benefício da dúvida. Ele merecia pelo menos tentar passar no teste. Mas eles vão transformar ele. E ela não tem escolha. Ela foi dada para a igreja, né? Você tem a palavra, Lily. Obrigada. Nós nunca vamos esquecer disso. Eu vou ajudar os dois. Ah, me fala o plano. Ok, a gente vai ter que arrombar a porta. É uma porta mágica. Tá bom, eu vou lá pegar essa Rod of Fire para a gente quebrar a fechadura. Tem razão, boa ideia. Eu vou ter que fazer tudo. Bom, o plano deles é entrar dentro da parada que tem o Filactere, que é o... que é o sangue do mago, né? E lá dentro... Lá dentro ele... ele vai destruir o negócio que tem lá o nome dele para poder fugir com a mulher. Não sei se isso é uma boa ideia. Vamos falar com a Enchanter Leora. Ahn... O que que tem nessa porta aí atrás? Hum, tem cavernas ali embaixo. Posso olhar dentro da caverna? Ahn... Por que que ninguém pode entrar? Tem coisas lá dentro? Tá bom. Ahn... Que tipo de coisas? Ahn... Tá... Quanto tempo isso vai levar? Mano... Você tá escondendo algo eu vou falar pro Irving. Ah... Tá bom. Tem uma infestação de aranha, mano. Tá bom, eu ajudo. Vamos lá. Eu vou fazer isso pra ela. Vamos acabar com as aranhas dela. Com as aranhas dentro da caverna. Eita. Aí. Dei um alt-tab rapidão aqui. Vamos lá. Como eu disse, esse episódio ia ser grande, tá? Então aguenta, hein? Armadura pra não morrer pra aranha. Simbora. Cajado de acólito? Não. Cajado é ruim. Esse cajadinho. Amuleto... É um amuleto bom, não é? Spirit Charm. Aonde estão vocês, aranhas? Where are they? Spiders! Ahn... Vamos vir pra cá. Ei! Maluco, o bicho é forte. Morreu. Ela morreu pro fogo, cara. O lança-chamas dá um dano bom. O lança-chamas ele causa... um debuff de fogo. Ainda bem que eu peguei. O foda é tacar fogo nos amiguinhos. Conforme o mago vai ficando poderoso, ele vai tacando fogo nos amiguinhos. Cadê? Tem uma aranha lá embaixo? Vou tacar fogo nela. Nossa, ela subiu em mim! Caramba, ainda bem que eu tô com a armadura aqui, cara. Filha da mãe! A aranha é filha da mãe! Eu vou recorrer, eu vou deixar ela morrer pro fogo, ó, ó. Tem, galera? Beleza, uma runa, poção. Cogumelinho. Uai! Ah, essa é uma health, essa é uma grande. Pra cá não tem nada. Nothing here! A gente tá fazendo essa side mission aqui pra upar de nível, tá, galera? Nós vamos precisar upar de nível pra fazer a missãozinha da história, não é fácil, não. Ah, acolite staff. Maluco, eu já tenho um cajado bom, um cajado de mago. Não vou usar esse cajado, não. Fogo! Corre dela! Eu vou fazer isso, cara. O Giga Magia, ele não... Ele não aguenta a porrada por enquanto, não, o nosso maguinho. Eita aranha aqui atrás, doido. Eita aranha aqui atrás, sai, 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 sai! Eu vou correr até essa daqui morrer. Corre, corre! Vai morrer pro fogo! Ah, morreu. Caiu umas poçãozinhas aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui com elas. Lirium Potion no lugar de... Pronto. Coloquei a grande, a pequena, a grande aqui, pronto. GG. Um cinto bom, uma bota boa. Rapaz! Tô catando uns itens bons. Espera, a minha leather, aquela ali é melhor. Pra cá... Não é pra cá, é pro lado. Vamos lá. Acho que o objetivo é limpar as aranhas, não é catar nenhum item, né? Filha da mãe, jogou tem em mim! Filha da mãe! Vou usar poção! e eu vou fazer uma luta para que você possa sair da minha cabeça. Maluca! Ela pulou em mim! Sai! Desgraçada! Me solta! Vai morrer! Ela vai morrer! Caramba! Quase que ela me matou essa aranha, cara! Quase que eu morri! Quase que eu fui de base aqui, galera! Quase que a aranha venenosa me levou pro inferno aqui! A aranha, filha da mãe! Vamos tomar poção! Uma runa! Você tá doido, cara? Toma! Acabou! Não tem mais aranha! Quest updated! Vamos lá! Vamos embora daqui! Conseguimos! Rapaz! Que surra que a gente tomou pra essa aranha venenosa no final ali! Ainda bem que a gente conseguiu fazer a quest! É pra cá mesmo! Memo, memo! Vamos lá! Simboeiras! E aí, minha filha! Matei as aranhas! Eu lidei com a sua infestação! Tá bom! Mantenha os bichinhos rastejantes longe! Conseguimos! Quest update! Ganhamos um XP gordo, hein? Fazendo ali! Fora as kills, a gente ganhou um XP bom! Eu vou falar com Irving, que é o meu mestre, porque tem uma exclamação nele, mas eu não sei se eu deveria caguetar meu amigo! Vamos lá! Sim, eu levei o Duncan sempre First Enchanter Eu tive o privilégio de conhecê-lo Ahn... Jonah disse que você vai transformá-lo em um Tranquil Maid É, ele já sabia, né? Ele ouviu Ahn... Sim, Lily contou pra ele É, mano... Eu vou ter que revelar pro mestre Então... Então... Cara, eu vou implorar pra que ele não faça isso com o meu amigo Caramba, mano! Ahn... Bom... Então você deve saber que... O Johan tem planos pra escapar Oh... Interessante O que mais você sabe? Johan e Lily estão planejando destruir o filactério dele Sim, ela deve estar ajudando ela saberia mais sobre o repositório do que ele sabe de qualquer outro Ahn... Sim, Lily me contou e eu prometi ajudar Ahn... O que devemos fazer? Caramba, mano! Lily tá tentando salvar o homem que ela ama Esse velho é muito vingativo Ah, mano... Vai relatar a traição de Lily pro Gregório? Caramba, ele quer que ela faça pra pegar ela no ato Ahn... Você vai usar... Você vai usar Lily pra... Você vai usar a Lily? Se você quiser sobreviver você deve aprender as regras e perceber que às vezes os sacrifícios são necessários Jowen vai se tornar tranquilo Mas Lily deve também enfrentar as consequências de suas ações Como você aprendeu do seu plano? Eles te confiam? Meu Deus, esse velho é muito escroto Ahn... Eles me pediram pra ajudar Meu Deus Eu não tô confortável em enganar meus amigos Porra! Eu trouxe pra ele, né? Ele agora tá... Ah, mano! Tá bom, eu vou fazer Cara! Sendo sincero Eu pensei Eu pensei que esse velho não fosse ser um escroto Por isso eu contei pra ele, cara Caralho como eu fui burro Eu fui muito estúpido, cara Por que que eu contei pro velho? Owain, eu preciso de uma Rod of Fire. Ahn... Eu preciso... Pra minha pesquisa. Ahn... Tá bom, vou voltar logo. Ele me deu um formulário que precisa ser assinado por um enchanter sênior. Ahn... Qualquer enchanter? Eu acho que pode ser aquela mulher... Pode ser aquela mulher que eu ajudei aqui. Acho que ela pode assinar pra mim. Vamos pegar aqui. Me faz um favor, assina pra mim. Um Rod of Fire? Hum... Oh, claro. Eu poderia assinar isso. O que ia assinar? Aê. Ahn... Excelente, obrigado. Foi um prazer. Você vai longe no Círculo, eu acredito. Meu Deus do céu. Ela assinou pra mim. Vamos lá, vamos comprar a Rod of Fire. Cara, eu não tô tranquilo em enganar meus amigos, não. Mas vamos lá. Bem-vindo ao Círculo Stockroom of Magical Items. Meu nome é Owain. Como posso te ajudar? Ahn... Aqui tá a assinatura. Tudo parece ser em ordem. Aqui é a Rod you requested. Ok, ele me deu a Rod of Fire. Vamos lá pros nossos amigos dizer que a gente já conseguiu o objeto da fuga. Rapaz, qual que é o caminho? Acho que é pra cá. Será que eu vou ter que contar pra eles no meio do caminho? Aqui. Eita, mano. Eu queria falar com o Johan. Eu tô tão nervoso que as coisas vão acontecer. O que isso significa? Nada. Bom, vamos concentrar no que estamos fazendo. Tá bom. Não tem nada pra falar pra eles. Vambora. Cadê os dois? Ah, tão vindo. É, galera. É a hora. O repositório fica onde? Primeiro andar? Acho que o repositório fica no primeiro andar. Vamos lá. Vamos lá. Fica no porão. É agora, galera. Vamos lá. Eu não gostei da ideia do meu mestre de prejudicar a menina só porque ela tá tentando ajudar o cara. Tudo acontece por um motivo. Nada. Parecia coisa apropriada se dizer. Bom, o mestre Irving falou que ele tinha praticado magia de sangue por isso ele ia se ferrar mas eu não sei se eu acredito naquele templário lá não mas fazer o que? Vamos lá. Escudo? Não. Não, não, não. Acho que não tem nada pra gente usar aqui. A mulher ela usa o que? Usa a daga aí. O cara usa o que? Usa cajado, então. Usa um cajado aí. Vamos equipar os dois. Vambora. Como que a gente passa por aí? Ahn, tá bom. Ahn... Já que você tem a senha dá pra ajudar o Johan a passar? Caramba, vou ter que ser eu que vou ter que abrir? Tá bom, o que eu tenho que fazer? Ok. Eu ouvi algo. A palavra só prime a porta. Agora deve sentir o toque de manna. Qual o espelho vai fazer, mas corre. Vambora. Conseguimos abrir. Eu tenho. Vamos derreter a fechadura. Nada aconteceu. Não acontece nada. Ahn... Tenta de novo. Não funciona. Magia. Magia não funciona aqui. Ahn... Deve ter outra entrada. Ahn... A gente tem escolha? Ahn... Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra castar magia aqui dentro, aparentemente. Não dá pra castar magia aqui dentro, aparentemente. Essa armadura aqui. Uma armadura ali. Oh, cacete. Olha isso. Mata. Eu vou pegar. Mata. Maluco. Acabamos com a armadura, doido. Tá saindo o sangue dela. Não era só uma armadura, não. Tinha um rapaz ali dentro. Ah, eu não pretendo fazer todos os episódios grandes, tá, galera? Só isso aqui. Só o primeiro episódio, no caso, né? Caramba, esses cavaleiros são mais fracos do que aranha. Acho que não tem nada aqui dentro pra gente pegar, não. Lirium. Pode, Lirium. Magia não funciona naquela sala da porta, mas aqui funciona. Nossa, só tem cajado repetido, cara. Vou vender tudo isso depois, quando eu sair dessa torre aqui. Vou ficar rico. Taca fogo. Taca fogo. Maluco. Morreu os dois aqui. Lança-chamas é bom demais, cara. Eu tenho que falar pra vocês que o... O lança-chamas tá ajudando. Fire Crystal, Lirium Potion. Eita! Eita, que fome uma mulher, galera. Nossa, caí no chão. Ah lá, mano. O mago do sem cabeça. Caramba, mano. Eu tomei uma pedrada no peito e caí no chão ali na hora que o bicho apareceu. Ah, eu upei de nível. Ah, vamos lá. Vamos pegar o Will Power. Porque a nossa mágica já tá boa. Vamos pegar... Coerção, vai. Vai ajudar mais. Escudo Arcano? Eu acho que Escudo Arcano é uma boa habilidade. Eu não sei se eu devo usar o Escudo Arcano junto da... Da habilidade de fogo aqui. Sinceramente. Tá, eu vou pegar, vai. Porque aí eu pego a passiva. Deixa eu ver aqui. Ah, o Escudo Arcano bônus de defesa. O outro bônus de armadura. Eu vou usar os dois. Eu não vou morrer nunca. Eita, dinossaurinho. Sai fora, mano. Sai fora, mano. Eu... Estou preciado. Fogo. Fogo nos três. Meu irmão. A redução de dano tá boa. Se não fosse essa... Se não fosse essa habilidade roubada, eu teria apanhado muito ali. Fogo. Maluco. Fui derrubado. Eu vou embora. Eu morri. O cara me derrubou no chão ali, doido. Filho de uma égua, mano. Caramba. Vou ter que encher minha mana toda agora. Ah, não. Estou regenerando aos pouquinhos. Eu não consegui usar poção na hora certa ali. Vamos lá. Rock Armor. Amuleto. Olha. Esse amuleto de aprendiz é bom. Esse amuleto é bom. Ah, eu tô com a fadiga alta, né? Por causa de itens do inventário. Provavelmente. Certo, eu vejo. Eu vejo. A menina está ahead. Foi aí. Foi aí. A menina está chegando. Então, eu encontrei. Para o bem. Não acima. Não acima. Não acima. Hum, capuz de aprendiz Vamos só ir embora daqui Ah, pera aí A mulher consegue usar duas armas, eu acho Iron Dagger Ela consegue usar duas armas, pronto Já me livro aqui da Eu já me livro aqui dessa Desse tanto de arma que tá me inventando Bebe poção Bate no cara ali Ficou bem melhor, né A mulher com duas armas ficou bem mais forte, né A gente tá quase chegando no objetivo aqui Tá quase dando a volta aqui Como assim? Esse é o caminho pra entrar Olha Pera aí, um cajado novo Tem vários objetos aqui, né Tem uma está... Tem uma prateleira de livro Essa parede parece fraca, bem aqui Então me ajuda Tentar mexer Olha A parede não sumiu A parede não desapareceu Olha que interessante Só abriu a... Ah, tem uma estátua aqui Tem algo estranho sobre a estátua Ah, me imagino de quem seja a estátua E aí, falou Make a breath, did he just say something? I am the essence and spirit of Eleni Zinovia Once consort and advisor to Archon Valerius Prophecy, my crime Cursed to stone for foretelling the fall of my lord's house Ah, Archon Valerius I'm not sure The Archons were the lords of the Imperium Forever shall you stand on the threshold of my proud fortress, he said And tell your lies to all who pass But my lord found death at the hands of his enemies And his once proud fortress crumbled to dust As I foretold A Tevinter statue Don't listen to it The Tevinter lords dabbleed in many forbidden odds This is a wicked thing Essa estátua previu o fim do Lorde dela Quando ela tava em outro império Aí ele colocou ela numas catacumbas Ela vai tentar me enganar, é? Ahn Como que você chegou aqui? Caramba Beleza, ela foi feita apenas pra essa função Ahn Precisa de ajuda? Não ajuda pode me dar For this is my doom and my destiny Ambiguous rubbish, it could mean anything I can do it too The sun grows dark but low here comes the dawn Stop talking to it Please, both of you Ahn, tá bom Lily tá certa Como que a gente faz pra abrir Aquela parada ali A estátua tá aqui pra sempre Olha, um artefato Use this with the rod I'm sure it'll work Hurry, the clock ticking Ok Abriu Essa é a câmara Ahn, tá bom Vamos dar uma olhada Temos que achar o filácter do Johan aqui Eeeh Fudeu E eu não quero morrer psicada não Maluco Que bicho parrudo, cara O bicho não queria morrer não Vou catar tudo que eu achar aqui Até mesmo o lugar é congelado, né? Pro sangue não apodrecer aqui dentro da câmara Acho que é isso O filácter tá aqui O filácter do Johan Você vê o filácter do Johan No canto da Da prateleira Pegamos Quebrou Quebrou E eu estou livre Tá bom Eu esperava uma sala maior Com mais filácter Ahn Johan, preciso confessar algo Eu vou ter que falar pra ele Eu vou ter que falar que eu contei pro mestre Não, eu preciso te dizer que eu contei tudo pro Irving Eles Ele teria descoberto Cara Me desculpa, eu não tive escolha Eles Eles estão esperando por você Caramba Eles saíram do grupo Ele ficou com muita raiva de mim Doido Ele ficou com muito ódio de mim, cara Eu não queria ter brigado com ele Itis É E They're here. We're trapped. Magia de sangue! Magia de sangue! Caramba! Caramba! I knew it. Blood magic. But to overcome so many, I never thought him capable of such power. Ele meets you pra me. None of us expected this. Are you all right, Gregor? As good as can be expected given the circumstances. If you had let me act sooner, this would not have happened. Now we have a blood mage on the loose, and no way to track him down. John destruiu o filactério dele. Where is the girl? I... I am here, sir. You helped a blood mage. Look at all he's hurt. Ele mentiu, cara. Lily não sabia que ele era um blood mage. Save your breath. I can speak for myself. Knight Commander. I... I was wrong. I was a compass to a... a blood mage. I will accept whatever punishment you see fit. Even... even Aenar. Get her out of my sight. And you. You were in a repository full of magic that are locked away for a reason. Did you take anything important from the repository? Ah... Eu peguei o cajado. Posso devolver. Huh. Some honesty at last. But your antics have made a mockery of this circle. What are we to do with you? Ah... Eu não tenho... eu não tinha ideia de que ele era um blood mage. As I said, he was working under my orders. And this improves the situation? The phylactery chamber is forbidden to all save you and me. I had my reasons. You're not all knowing, Irving. You don't know how much influence the blood mage might have had. How are we to deal with this? Knight Commander, if I may. I'm not only looking for mages to join the king's army. I'm also recruiting for the Grey Wardens. Irving spoke highly of this mage. And I would like him to join the Warden ranks. What? You've promised him a new Grey Warden? He has served the Circle well. He would make an excellent Grey Warden. We look for dedication in our recruits. Fighting the Darkspawn requires such dedication, often at the expense of all else. I object. You say he operated under your instructions, Irving. But I do not trust him. I must investigate this issue. And I will not release this mage to the Grey Warden. Caramba! Eles querem me mandar pros Grey Warden pela merda que a gente fez. Ahn... Se os Grey Wardens me quiserem, eu irei. Rhaegar, mages are needed. This mage is needed. Worse things plague this world than blood mages. You know that. I take this young mage under my wing, and bear all responsibility for his actions. This mage does not deserve a place in the order. Why? Do we not reward service? This mage has served the Circle well. You have an opportunity, if you even dream of. Do not squander it. Then I will be a Grey Warden. Yes. Be proud, child. You are luckier than you know. Thank you for everything, Master. Come. Your new life awaits. Caramba! Foi salvo, pelo menos, né? Não foi punido, com severidade. We will be traveling south through the Hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago, to prevent the Wilders from invading the Northern Lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times. But here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment. But all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan! King Caelan! I didn't expect a... A royal welcome? I was beginning to worry, you'd miss all the fun. Not if I could help it, your majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it, this is he? Allow me to introduce you, your majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? This is my friend Duncan. He's leading the army with... He's leading the army with Duncan, right? Well, you are so Giga Magi, Mizedade. Eu tenho vários feitiços pra ajudar Eu vou dar o meu melhor Você é muito gentil, majestade Caramba Você tá muito confiante, majestade Desculpe, pode dizer Não, não é? Não há sentido Eu não acredito que o Blight pode acabar com o tempo Quanto você deseja Eu não acredito que isso realmente é um tráque Tem muitas escritas de darkspawn no campo Mas, nós não vemos uma dimensão de um arco-demon Desapoiados, majestade? Eu esperava uma guerra como o Tales Um rei que está rodando com os fundadores de Grave Wardens contra um Deus detenido? Mas eu acho que isso vai ter que fazer. Eu tenho que ir antes de Loghain enviar uma partida de pesquisa. Parabéns, Grave Wardens. Até mais, Majestade. O que o rei disse é verdade. Eles têm ganhado várias batalhas contra a Darkspawn aqui. Bom... Eles venceram várias batalhas aqui, mas o Duncan não está confiante, né? Hmm... Você acha que tem algum perigo? Absolutamente. Nós enviamos uma chamada para os Grave Wardens de Orlais e esperamos que eles nos chegarão antes do Arche-Demon. Nossos números em Ferelden são muito poucos. Nós devemos fazer o que podemos e procurar Terran Loghain para fazer a diferença. Nesse fim, nós devemos continuar com o ritual de joinha sem delay. Ok, o que precisa que eu faça? Meus amigos... Terminamos a introdução! Terminamos a introdução! Harrowage! Saímos da Torre dos Magos. Esse foi o início de Dragon Age Origin. O primeiro jogo de três jogos, né? Que eu pretendo trazer para vocês aqui no canal. Esse primeiro episódio foi gigantesco porque ele é introdutório, né? Ele nos ensina o que nós somos, aonde estamos, o que temos que fazer e por que... E por que estamos aqui, né? Obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio de Dragon Age Origin. Eu não vou estar postando episódios gigantescos, tá? Sempre não, tá? Esse foi só o primeiro mesmo. Fui! Comentem aí! Vocês fariam a mesma coisa que eu? Vocês entregariam o seu amigo? Tentariam ajudar? Contariam o que entregaram ele? Bom, eu fiz o máximo de diálogos possíveis no começo para a gente ter opções, né? Mas... Fui!